Deixa eu comer um chocolate, mamãe? Claro que não! Mas porque eu queria comer um doce. Diaguinho, é meio-dia! Mas porque eu não posso. Tem almoço na mesa, vai comer. Me dê um doce. Apesar também não come nada aqui dentro dessa cara. Apesar também não faz nada, não come nada. Olha aqui, tem um cuscuzinho. Mas eu não quero não, porque tem verdura. Eu não gosto não com verdura, não. Verdura tem vitamina, nutriente, rapaz. Olha aqui o tomate, é bom pra pele, olha. Rapaz, tanto menino com fome. Tu de barriga cheia reclamando, Diaguinho. Agradece, Diaguinho. A verdura tá muito grande. É pra ficar grande mesmo. Vai, mastiga! Engole! Engole! Mãinha, peraí, mãe. Peraí nada. Cuscuz é bom, engrossa o sangue. Olha o pimentão. Tira essa verdura aqui. É o pimentão. Olha o pimentãozinho. Cala a boca. Cala a boca. Engole! Engole! Engole, burrinho! Olha pra aí. Que menino cheio de marmota, rapaz. Todo mundo... Para, não tá? Vai tomar água. Não tá descendo, não. Não tá descendo, burrinho. Você não tem o que querer um biscoito pra tua rombriga crescer. E ficar com aquele menino buchudo. Com o bucho lá na frente. Não, não, mãe. Mãe, nada. Então, não vai comer. Agradeça. Você rezou por acaso. Agradeça ao papai de São Paulo pela comida. Com mais felicidade. Muito bem. Deus que mandou, rapaz. É o quê? Vomitar? Vomitar. Você vai comer seu vômito, viu? Olha pra aí. Olha que muganga desse menino. Olha a presa do papai desse menino. Seu pai, era mesmo assim isso. Eu não casei com ele. Corri dei com o que a mãe dele tinha. Olha só que castigo. Vai comer carneira da outra, viu? Todo mundo que vai com fome vai comer o bucho. Olha só. Vê só, senhor artista. Guaraná vai ficar no seco. Sente pra comer essa comida. Talvez eu não me de mais nada aqui. É o quê? Talvez eu não me de mais nada. Eu não me de mais nada. Eu só vou comer a carne. Eu só vou comer a carne. Comer a carne? Mô. E o cuscuz não vai comer, não? O cuscuz é... Que luxo é esse, entendeu? Você quer comer só carne? Tu é filho de rito, por acaso. Verdura não. Verdura com carne e o cuscuz. Vá comer sozinho. Eu vou na venda. Quando eu voltar, eu quero esse pão. Braco, vazio, lambido. Sem nenhum grão. Eu sabia! Eu sabia que estava... Hora de castigo. Suba. Sem tempo. Isso é bem escuro, isso é bem escuro. Cai a porta. Isso é bem escuro. 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 Obrigado.